O segundo congresso Cepid Brain, realizado de 13 a 15 de abril pelo Instituto de Pesquisa em Neurociências e Neurotecnologia Brain, contou com a participação de pesquisadores do Brasil e do exterior, de diversas áreas, tais como Neurologia, Física, Engenharia Elétrica e Psicologia. O Cepid Brain é um centro de pesquisa, inovação e difusão apoiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP. Reabilitação motora por realidade virtual, consciência artificial, biologia molecular aplicada à neurociência, microfabricação de sondas neurais, dentre outros temas, foram abordados durante o segundo do congresso Cepid Brain. Esse é um encontro em que nós tivemos a participação de não só convidados do Brasil, fora de Campinas, os pesquisadores aqui presentes e dois convidados internacionais que nos prestigiaram nessa empreitada que é um evento para não só rever os trabalhos que estão em andamento desse Cepid, mas também para trazer junto pesquisadores de diferentes áreas para que nós possamos continuar não só a colaboração já existente, mas ampliar novas colaborações nacionais e internacionais. Esse evento foi extremamente produtivo, foi muito interessante o fato. Tivemos aqui o professor Richard Frane, da Universidade de Calgary, e ele trouxe propostas interessantes de colaboração científica. A área dele é aplicação intensiva de técnicas de neuroimagem para o estudo de pacientes de AVC, o que é uma coisa extremamente importante. E tivemos também um outro convidado, o professor Klaus Robert Miller, da Universidade Tecnológica de Berlim, e a especialidade do Klaus é em sistemas que combinam o uso de equipamentos que analisam os sinais cerebrais com computadores, aquilo que a gente chama de BCI, Brain Computer Interface. Então, é uma maneira de fazer o cérebro conversar diretamente com computadores. E ele trouxe técnicas extremamente avançadas, que, enfim, Berlim é um dos grandes centros nessa área e foi extremamente produtivo para a gente poder ter essas pessoas aqui apresentando propostas de colaboração e também os avanços na área. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto